Draven, 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 Draven e Draven... SIIIIIIIII! Wuuuuuu! HAHAHAHAHAHA! HAHAHAHAHAHA! HAHAHAHAHA! Heeeeer! Wuuuuh! Devia ter banido Draven! E aí E aí E aí Isso aconteceu Eu preciso de mim A atção Você Você A senha Um É Isso é Isso é realmente bom, mano. Não mais nada, não mais nada. Não mais nada! Você conseguiu? É a música, mano. É a música, mano. Oh, sim! É tão loud, mano. É uma delícia. O que é isso? É uma delícia. É isso aí, mano. É isso aí, mano. É isso aí. É isso aí, mano. Ele cancelou, tipo, três at-a-tack. É isso aí. É isso aí. Então, eu vou lá. Você quase é isso. O dificil caralho! É isso aí, mano! Eu tô mais tranquilo. . 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 e aí e aí me ah ah 포 it was so sad man oh i mean Eu quero dizer, a única maneira que podemos conseguir adidas draven ou vodka draven é ir ao LCS, ganhar o torneio e pedir para a skin, mano. Sim, eu acho que é a única maneira que podemos fazer isso. Kindred, precisamos de ajuda. Hoje eu vi seus vídeos no YouTube, muito boa edição e obrigado por fazer o vídeo da guia. Ah, perra, por que eu leí? NOOOOO! Especialmente como um free kill. Oh, não, mano. Oh, não, mano! Give me! Oh! That flash, bro! Haha, psych! No pimp! Oh, she ganhou. Oh! It's going to be a punk. Oh, can I look at you? Oh, my God! 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 BRO! That was sick AF! I'm not gonna lie! Me la jiffé man Dele man Platino! Diamond! Challenger! Let's see what happens! Bronze! Are you guys ready for this one? Let's see! Oh man! Let's see what we got man! On or who? On or who? Plat5! Let's go! Plat5 man! Plat5! No! Bliat! Ah! Voila moleque! No! 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 He is a hotkey! Whoa! The lag is real man! Let's dive it! Dude that's a good thing about playing with Draven! E aí, você não tem que ter a move, então a lag não é uma problema. Uau, suga! Mor... É isso que truando, haha! Oh, he has no flá, isso é tão sad Ei, 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 o que você é indo, que você é indo Oh, ela tem no mana Escrit-e Acho que isso é um quadro Oh, ele está morto Oh, let's clean it, let's clean it, no, 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 no. Free game, free elo, welcome to Brazil. No offense, haha, he was gonna out attack the war, man, see, 200 IQ, tactic, bro, oh, it's Murph, I'm pretty sure you have seen this one before, this one is also too lowly, bro, but, but no, bro, the best of the best, bro, oh, hell yeah, man, look at that, look this is like the best one that I have, yeah, bro.